Na Dejda Krupuskaya, como Lênin estudou Marx, 1933. Devido ao atraso da indústria na Rússia, o movimento operário só começou a se desenvolver na década de 90, quando a luta revolucionária da classe trabalhadora já estava ocorrendo em vários outros países. Já havia sido a experiência da Grande Revolução Francesa, a experiência da Revolução de 1848, a experiência da Comuna de Paris de 1871. Os grandes líderes ideológicos do movimento operário, Marx e Engels, foram forjados no fogo da luta revolucionária. Os ensinamentos de Marx mostraram a direção tomada pelo desenvolvimento social, a inevitabilidade da desintegração da sociedade capitalista, a substituição desta sociedade pela sociedade comunista, os caminhos que serão adotados pelas novas formas sociais, o caminho da luta de classe. Revelaram o papel do proletariado nesta luta e a inevitabilidade de sua vitória. Nosso movimento operário se desenvolveu sob a bandeira do marxismo. Não cresceu cegamente procurando seu caminho, mas seu objetivo e seu caminho eram claros. Lenin fez um enorme esforço para iluminar o caminho da luta do proletariado russo com a luz do marxismo. 50 anos se passaram desde a morte em Marx, mas para o nosso partido, o marxismo ainda é o guia da ação. O leninismo é meramente um desenvolvimento adicional do marxismo, um aprofundamento do mesmo. Portanto, é óbvio por que é de tão grande interesse iluminar a questão do estudo de Lenin sobre Marx. Lenin tinha um maravilhoso conhecimento de Marx. Em 1893, quando ele veio a São Petersburgo, ele surpreendeu todos nós, que éramos marxistas na época, com seu tremendo conhecimento das obras de Marx e Engels. Na década de 90, quando os círculos marxistas começaram a se formar, foi principalmente o primeiro volume de O Capital a ser estudado. Foi possível obter O Capital, embora com grandes dificuldades. Mas as coisas eram extremamente ruins em relação às outras obras de Marx. A maioria dos membros dos círculos nem sequer havia lido o Manifesto do Partido Comunista. Eu, por exemplo, li pela primeira vez apenas em 1898, em alemão, quando estava no exílio. Marx e Engels eram absolutamente proibidos. Basta mencionar que em 1897, em seu artigo As Características do Romantismo Econômico, escrito para o Nova Palavra, Lênin foi obrigada a evitar usar as palavras Marx e Marxismo e falar de Marx de forma indireta para não levar o jornal a problemas. Lênin entendia línguas estrangeiras e ele fez o possível para tirar tudo o que podia de Marx e Engels em alemão e francês. Anna Elinichina conta como ele leu Miséria da Filosofia em francês, juntamente com sua irmã Olga. Ele teve que ler mais em alemão. Ele traduziu ao russo para si as partes mais importantes das obras de Marx e Engels que o interessavam. Em seu primeiro grande trabalho, publicado ilegalmente por ele em 1894, Quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas? Há citações do Manifesto Comunista, da Crítica da Economia Política, Miséria da Filosofia, Ideologia Alemã, a Carta de Marx a Rugg em 1843, nos livros de Engels, Ante Düring e a Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado. O Amigos do Povo ampliou enormemente a visão marxista da maioria dos então marxistas, que ainda tinham muito pouco conhecimento com as obras de Marx. Ele tratou de uma série de perguntas de uma maneira totalmente nova e foi tremendamente bem sucedido. Na obra de Lenin, o conteúdo econômico dos ensinamentos dos narodiniques e uma crítica deles no livro de Struve, já encontramos referências ao XVIII Brumário de Luiz Bonaparte, A Guerra Civil na França, A Crítica do Programa de Gota e aos segundo e terceiro volumes de O Capital. Mais tarde, a vida na imigração possibilitou a Lenin familiarizar-se com todas as obras de Marx e Engels e estudá-las. A biografia de Marx, escrita por Lenin em 1914 para a enciclopédia Granat, ilustra melhor do que qualquer outra coisa o maravilhoso conhecimento das obras de Marx por Lenin. Isso também é mostrado pelos inúmeros extratos de Marx que Lenin fez constantemente ao ler suas obras. O Instituto Lenin tem muitos cadernos de notas com extratos de Marx. Lenin usou esses extratos em seu trabalho. Lenin leu-os repetidamente e fez anotações sobre eles. Lenin não só conhecia Marx, mas também pensava profundamente em todos os seus ensinamentos. Em seu discurso no terceiro congresso da Liga de Jovens Comunistas de toda a Rússia, em 1920, Lenin disse aos jovens que era necessário, abre aspas, tomar toda a soma do conhecimento humano e levá-lo de tal forma que o comunismo não seja algo aprendido de coração, mas algo que você pensou, algo que se forma a conclusão inevitável do ponto de vista da educação moderna, fecha aspas. Abre aspas, Lenin, se um comunista fosse se vangloriar do comunismo com base em conclusões prontas, sem fazer trabalhos sérios, grandes e difíceis, sem entender completamente os fatos para os quais ele deve tomar uma atitude crítica, um comunista seria muito pobre, fecha aspas. Lenin não estudou apenas as obras de Marx, mas estudou o que foi escrito sobre Marx e marxismo pelos opositores do campo da burguesia e da pequena burguesia. Em uma polêmica com eles, ele explica as posições básicas do marxismo. Seu primeiro grande trabalho foi quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas. Uma resposta a um artigo em Riqueza Russa contra os Marxistas, onde ele mostrou um contraste entre o ponto de vista dos narodiniques, Mikhailovsky, Krivenko, Yushakova e o ponto de vista de Marx. No artigo, o conteúdo econômico dos ensinamentos dos narodiniques e uma crítica deles no livro de Struve, ele ressaltou de que maneira o ponto de vista de Struve era diferente do ponto de vista de Marx. Ao examinar a questão agrária, ele escreveu um livro, A Questão Agrária e a Crítica de Marx, onde o ponto de vista pequeno burguês dos social-democratas, David e Hertz, e os críticos russos, Chernov e Bulgakov, foi contrastado com o ponto de vista de Marx. O conflito de opiniões emerge a verdade, fecha aspas. Diz o provérbio francês. Lenin adorava realizá-lo. Ele trouxe constantemente a luz e contrastou os pontos de vista de classe com base nas questões do movimento dos trabalhadores. É muito característico como Lenin apresentou vários pontos de vista lado a lado. Uma grande quantidade de luz é lançada sobre isso no volume 19º das obras completas, onde são coletados os extratos, constatações, planos de ensaios, etc., sobre a questão agrária para o período anterior a 1917. Lenin recapitula cuidadosamente as declarações dos críticos, seleciona e copia as frases mais claras e mais características e as contrapõe às declarações de Marx. Ao analisar cuidadosamente as declarações dos críticos, ele tenta mostrar a essência de classe de suas declarações, apresentando as questões mais importantes e urgentes em alívio prominente. Lenin, com muita frequência, agudizou deliberadamente uma questão. Ele considerava que o tom não era o importante. Você pode se expressar grosseiramente e mordaz. O importante é que você vá ao ponto. No prefácio da correspondência de F.A. Sorg, ele diz de uma citação de Mering em sua correspondência com Sorg, abre aspas, A incisividade da forma e do estilo era natural para Lenin. Ele aprendeu com Marx. Marx relata como ele e Engels lutaram constantemente contra a condução miserável desse social-democrata e muitas vezes lutaram fortemente, fecha aspas. Lenin não temeu a afiação, mas ele exigia que as objeções fossem ao ponto. Lenin tinha uma palavra favorita que ele usava com frequência, abre aspas, Se uma polêmica começasse sem ir direto ao ponto, se as pessoas começassem a escolher bagatelas ou a fazer malabarismos com fatos, ele costumava dizer, abre aspas, isso é mera enrolação, fecha aspas. Lenin expressou-se com uma força ainda maior contra polêmicas que não tinham o objetivo de trazer clareza na questão, mas de pegar pequenos rancores faccionais. Este era o método favorito dos mencheviques. Escondendo-se atrás de citações de Marx e Engels, retiradas de seu contexto, nas circunstâncias em que foram escritas, eles serviram inteiramente a objetivos faccionais. No prefácio da correspondência de F.A. Sorg, Lenin escreveu, abre aspas, Imaginar que o conselho de Marx e Engels ao movimento dos trabalhadores anglo-americanos pode ser simples e diretamente adaptado às condições russas, significa utilizar o marxismo, não para elucidar seu método, não estudar as peculiaridades históricas concretas do movimento operário em países definidos, mas para rancores facciosos da inteligência. Aqui chegamos diretamente à questão de como Lenin estudou Marx. Isso pode ser visto, em parte, a partir da citação anterior. É necessário elucidar o método de Marx, aprender com Marx como estudar as peculiaridades do movimento operário em países definidos. Lenin fez isso. Para Lenin, os ensinamentos de Marx era um guia para a ação. Ele usou uma vez a seguinte expressão, abre aspas, Quem quer consultar Marx? Fecha aspas. É uma expressão muito característica. Ele mesmo, constantemente, abre aspas, se consultou com Marx. Fecha aspas. Nos pontos de viragem mais difíceis da revolução, ele mais uma vez voltou à leitura de Marx. Às vezes, quando você entrava em seu quarto, quando todos estavam ansiosos, Lenin estava lendo Marx e dificilmente poderia se livrar. Não era para acalmar seus nervos, para não se armar com a crença no poder da classe trabalhadora, acreditando em sua vitória final. Lenin teve o suficiente dessa fé. Ele se enterrou em Marx para, abre aspas, se consultar, fecha aspas, com Marx para encontrar uma resposta dele às candentes questões do movimento operário. No artigo Franz Merling sobre a segunda Duma, Lenin escreveu, abre aspas, A argumentação de tais pessoas baseia-se em uma pobre seleção de citações. Eles assumem a posição geral sobre o apoio da grande burguesia contra a pequena burguesia reacionária e, sem críticas, adaptam aos cadetes russos e à Revolução Russa. Merling dá a essas pessoas uma boa lição. Quem quer se consultar com Marx sobre as tarefas do proletariado e da Revolução Burguesa, deve tomar o raciocínio de Marx que se aplica precisamente à época da Revolução Burguesa Alemã. Não é por nada que nossos mencheviques tão temerosamente evitem esse raciocínio. Neste raciocínio, vemos a expressão mais completa e clara da luta implacável contra a burguesia conciliadora que foi realizada pelos bolcheviques russos na Revolução Russa. Fecha aspas. O método de Lenin era tomar as obras de Marx tratando de uma situação semelhante e analisá-las cuidadosamente, compará-las com o momento atual, descobrindo semelhanças e diferenças. A adaptação à Revolução de 1905 a 1907 ilustra, melhor que tudo, como Lenin fez isso. No panfleto, o que fazer? Em 1902, Lenin escreveu, abre aspas, A história agora coloca diante de nós uma tarefa imediata que é a mais revolucionária de todas as tarefas imediatas do proletariado de qualquer outro país. A realização desta tarefa, a destruição do apoio mais poderoso, não só para a reação europeia, mas também podemos dizer agora, asiática, faria do proletariado russo a vanguarda do proletariado revolucionário internacional. Fecha aspas. Sabemos que a luta revolucionária de 1905 elevou o papel internacional da classe trabalhadora russa, enquanto a derrubada da monarquia kizarista em 1917 fez com que o proletariado russo se tornasse a vanguarda do proletariado revolucionário internacional. Mas isso ocorreu apenas 15 anos após o que fazer. Foi escrito. Quando em 1905, após o tiroteio dos trabalhadores, em nove de janeiro, a onda revolucionária da praça Darvontsov começou a subir cada vez mais alto, surgiu urgentemente a questão de para onde o partido deve liderar as massas, que política deve seguir. E aqui Lenin consultou Marx. Ele cita com atenção especial as obras de Marx que tratam das revoluções democrático-burguesas francesas e alemãs de 1848, as lutas de classe de 1848 a 1850, e o terceiro volume de The Literary Heritage of Marx and Engels, publicado por Franz Mirning, tratando da revolução alemã. Em junho, julho de 1905, Lenin escreveu um panfleto, Duas Táticas da Social Democracia na Revolução Democrática, onde a tática dos mensheviques que tomaram a linha de conciliação com a burguesia liberal foi contrastada com as táticas dos bolcheviques que pediram que a classe trabalhadora continuasse com uma determinação e luta irreconciliável contra a monarquia até o ponto da rebelião armada. Era necessário pôr fim ao czarismo, escreveu Lenin em Duas Táticas. Abre aspas. A Conferência dos Novos Escristas também esqueceu que, enquanto o poder permanecer nas mãos do czar, quaisquer decisões de qualquer representante permanece com versos vazios e tão lamentáveis como as decisões do parlamento de Frankfurt, famosas na história da Revolução Alemã de 1848. Por essa razão, Marx, na Nova Gazeta, Renana, derramou sarcasmo sem piedade nos liberais libertadores de Frankfurt, porque falavam excelentes palavras, adotaram todos os tipos de decisões democráticas, estabeleceram todos os tipos de liberdade, mas, na realidade, deixaram o poder nas mãos da monarquia e não organizaram a luta armada contra as tropas da monarquia. Enquanto os libertadores de Frankfurt pagarelavam, a monarquia aguardou o seu tempo, fortaleceu suas forças militantes e a contra-revolução, confiando na força real, derrubou os democratas com todas as suas lindas decisões. Fecha aspas. Lênin levanta a questão de saber se a burguesia poderia destruir a Revolução Russa com um acordo com o czarismo ou, como Marx disse ao mesmo tempo, abre aspas, estabelecendo-se com o czarismo de maneira plebeia. Abre aspas, quando a Revolução conquista decisivamente, devemos acertar com o czarismo em uma maneira jacobina ou, se você quiser, de maneira plebeia. O terrorismo francês inteiro, escreveu Marx na famosa Nova Gazeta Renana em 1848, não era senão a maneira plebeia de se estabelecer com os inimigos da burguesia absolutista e do feudalismo respeitabilidade. Fecha aspas. Vê Marx História de Sua Vida. Fecha aspas. Publicado por Meire. As pessoas que assustaram os trabalhadores russos social-democratas com o monstro do jacobinismo na época da Revolução Democrática, já pensaram no significado dessas palavras de Marx? Os mencheviques disseram que suas táticas eram permanecer o partido da extrema oposição revolucionária e que isso não excluía as apreensões parciais do poder de tempos em tempos e a formação de comunas revolucionárias em uma cidade ou outra. O que significa comunas revolucionárias? Pergunta Lênin e responde. Abre aspas. A confusão do pensamento revolucionário o leva os novos escristas como muitas vezes acontece a frases revolucionárias. O uso das palavras comunas revolucionárias na resolução de representantes da social-democracia é uma frase revolucionária e nada mais. Marx mais de uma vez condenou tais frases quando as tarefas do futuro estão escondidas por trás de termos tranquilizadores do passado morto. O fascínio dos termos que desempenharam papel na história é convertido em tais casos em um oropel vazio e prejudicial em chocalho. Devemos dar aos trabalhadores e a todo o povo uma ideia clara e inconfundível de por que queremos estabelecer um governo revolucionário provisório. O que muda exatamente devemos realizar se influenciamos decisivamente o poder mesmo amanhã se a revolta nacional que começou for vitoriosa. Estas são as questões que enfrentam os líderes políticos. Esses vulgarizadores do marxismo nunca pensaram nas palavras de Marx sobre a necessidade de substituir a arma da crítica pela crítica das armas. Usando o nome de Marx em todos os lugares eles na realidade criam uma resolução tática totalmente no espírito dos tagarelas burgueses de Frankfurt criticando livremente o absolutismo aprofundando a consciência democrática e não entendendo que o tempo da revolução é um tempo de ação acima e abaixo. Abre aspas as revoluções são as locomotivas da história diz Marx por essa referência a Marx Lenin avalia o papel da revolução que estava a ocorrer. Em sua análise mais aprofundada dos escritos de Karl Marx na nova Gazeta Renani Lenin deixa claro o que significa a ditadura revolucionária do proletariado e do campesinato mas ao desenhar a analogia Lenin também se refere a questão de como a nossa revolução democrática burguesa difere da revolução democrática burguesa alemã de 1848 ele diz abre aspas assim foi apenas em abril de 1849 depois que o jornal revolucionário Nova Gazeta Renana que havia sido publicado desde 1º de janeiro de junho de 1848 existia quase um ano que Marx e Engels se expressaram a favor de uma organização operária separada até então eles simplesmente conduziam o órgão da democracia e não estava conectado por nenhum vínculo internacional organizacional com um partido proletário independente esse fato monstruoso e improvável do nosso ponto de vista contemporâneo mostra-nos claramente que havia uma enorme diferença entre o então partido operário social-democrata alemão e o atual russo este fato mostra-nos como mais fraco devido ao atraso da Alemanha em 1848 economicamente e politicamente ausência de unidade do Estado foram as características proletárias do movimento na revolução democrática alemã a raia proletária nele fecha aspas particularmente interessantes são os artigos de Vladimir Illich que se referem a 1907 e são dedicados à correspondência e atividade de Marx eles são o prefácio da tradução das cartas de Marx para Kujama Mering sobre a segunda Duma e o prefácio às cartas para Sorge Esses artigos lançam uma luz particularmente vívida sobre o método pelo qual Lênin estudou Marx O último artigo é de interesse excepcional Foi escrito no período em que Lênin retomou mais uma vez o estudo da filosofia em conexão com suas divergências com Bogdanov quando as questões do materialismo dialético exigiam sua atenção especial Enquanto estudava simultaneamente também os ditos de Marx que se referiam a questões análogas às que surgiram entre nós em conexão com a ruptura da revolução e as questões do materialismo dialético histórico Lênin aprendeu do Marx como aplicar ao estudo do desenvolvimento histórico o método do materialismo dialético No prefácio As Cartas para Sorge ele escreveu abre aspas Uma comparação do que Marx e Engels têm a dizer sobre as questões dos movimentos trabalhistas anglo-americanos e alemães é muito instrutiva Se alguém leva em consideração que a Alemanha por um lado e a Grã-Bretanha e a América por outro representam diferentes estágios do desenvolvimento capitalista diferentes formas do governo da burguesia como a classe em toda a vida política desses países A referida comparação assume um significado especial Do ponto de vista científico temos aqui uma amostra da dialética materialista capacidade de avançar e enfatizar diferentes pontos diferentes lados da questão em sua aplicação às peculiaridades concretas de várias condições políticas e econômicas Do ponto de vista da política prática e das táticas do Partido dos Trabalhadores temos aqui uma amostra da maneira como os criadores do Manifesto Comunista definiram a tarefa do proletariado lutador aplicado às diversas fases do movimento operário nacional dos vários países Fecha aspas A revolução de 1905 trouxe à tona uma série de novas questões essenciais durante a solução das quais Lenin foi mais profundamente nas obras de Karl Marx O método leninista marxista de uma ponta a outra de estudar Marx foi forjado nas chamas da revolução Este método de estudar Marx armou Lenin para lutar contra as distorções do marxismo e sua castração da essência revolucionária Sabemos que papel importante o livro O Estado e a Revolução de Lenin tem desempenhado na organização da Revolução de Outubro e do Poder Soviético Este livro é inteiramente baseado em um estudo profundo dos ensinamentos revolucionários de Marx sobre o Estado Lenin escreve abre aspas As doutrinas de Marx estão agora passando pelo mesmo destino que mais de uma vez no decorrer da história tem vindo a ocorrer nas doutrinas de outros pensadores revolucionários e líderes e classes oprimidas que lutam pela emancipação Durante a vida dos grandes revolucionários as classes opressoras lhe incitaram invariavelmente a perseguição implacável e receberam seus ensinamentos com a hostilidade mais selvagem o ódio mais furioso e uma implacável campanha de mentiras e calúnias Após sua morte no entanto as tentativas são geralmente feitas para transformá-los em santos inofensivos canonizando-os por assim dizer e investindo seu nome com uma certa auréola por meio de consolo para as classes oprimidas e com o objetivo de enganá-las enquanto ao mesmo tempo castram e vulgarizam a verdadeira essência de suas teorias revolucionárias e cegam seu gume revolucionário atualmente a burguesia e os oportunistas do movimento trabalhista cooperam nesse trabalho de adulterar o marxismo omitem eliminam e distorcem o lado revolucionário de seu ensino sua alma revolucionária empurram para o primeiro plano e exaltam o que é ou parece aceitável para a burguesia todos os chauvinistas socialistas são agora não riam marxistas e mais e mais os professores burgueses alemães antigos especialistas na demolição de marx agora falam do marx nacional alemão que por enquanto educou a classe trabalhadora esplendidamente organizada para a atual guerra predatória nessas circunstâncias quando a distorção do marxismo é tão generalizada nossa primeira tarefa é ressuscitar a natureza real dos ensinamentos de marx sobre o assunto do estado fecha aspas em sobre os fundamentos do leninismo o camarada Stalin escreve abre aspas não até a próxima fase a fase de ação direta da revolução proletária quando a derrubada da burguesia se tornar uma questão de política prática o problema de encontrar reservas para o exército proletário estratégia se torna real e o problema da organização desse exército seja no campo parlamentar ou extra parlamentar táticas exige claramente uma solução não até essa fase ter começado a estratégia proletária poderia ser sistematizada e as táticas proletárias serem elaboradas foi agora que Lenin desenterrou as ideias magistrais de Marx e Engels sobre estratégia e tática ideias que os oportunistas da segunda internacional haviam sepultado fora da vista fecha aspas mas Lenin não se limitou a restabelecer proposições táticas individuais de Marx e Engels ele as desenvolveu e complementou com novas ideias e proposições criando de tudo isso um sistema de regras e princípios condutores para a liderança da luta de classes do proletariado tais panfletos de Lenin como o que fazer duas táticas imperialismo no estado da revolução a revolução proletária e o renegado Kautsky e o esquerdismo serão sem dúvida uma contribuição mais valiosa para o tesouro comum do marxismo para o seu arsenal revolucionário abre aspas a estratégia e tática do leninismo é uma ciência sobre a liderança da luta revolucionária do proletariado fecha aspas Joseph Stalin princípios do leninismo Marx e Engels disseram que seu ensinamento abre aspas não é um dogma mas um guia para ação fecha aspas essas palavras deles foram continuamente repetidas por Lenin o método pelo qual ele estudou as obras de Marx e Engels e a prática revolucionária todas as circunstâncias da época das revoluções proletárias ajudaram Lenin a converter apenas o lado revolucionário de Marx em um guia real de ação vou me debruçar sobre uma questão de importância decisiva não há muito tempo comemoramos o 15º aniversário do poder soviético e neste contexto recordamos como a tomada do poder foi organizada em outubro não era um ato espontâneo foi profundamente pensado por Lenin que foi guiado pelas instruções diretas de Marx sobre a organização de uma revolta a revolução de outubro colocando a ditadura nas mãos do proletariado mudou radicalmente todas as condições da luta mas apenas porque Lenin não se orientou pela letra dos ensinamentos de Marx e Engels mas por sua essência revolucionária porque sabia como aplicar o marxismo também a construção do socialismo na época da ditadura proletária só me debruçarei em alguns pontos um trabalho de pesquisa completa é necessário aqui selecionei tudo o que foi tirado por Lenin de Marx e Engels indicando em que períodos em que em conexão com as tarefas do movimento revolucionário eu nem mencionei questões tão importantes como a questão nacional imperialismo etc a publicação dos trabalhos completos de Lenin torna esse trabalho mais fácil a maneira de Lenin de estudar Marx em todas as fases da luta revolucionária do começo ao fim nos ajudará a entender melhor e aprofundar não só em Marx mas no próprio Lenin em seu método de estudar Marx e o método de converter os ensinamentos de Marx em um guia de ação há mais um lado do estudo de Lenin sobre Marx que deve ser mencionado devido ao seu grande significado Lenin não só estudou o que Marx e Engels escreveram bem como que os críticos de Marx escreveram sobre ele ele também estudou o caminho que levou Marx às suas várias visões e às obras e livros que estimularam os pensamentos de Marx e os conduziram de forma definitiva na direção ele estudou por assim dizer as fontes da filosofia marxista o que e quão precisamente Marx tirou desse ou aquele escritor ele estava especialmente preocupado em fazer um profundo um estudo profundo do método do materialismo dialético em 1922 sobre o significado no artigo sobre o significado do materialismo militante Lenin disse que cabe aos contribuintes do periódico sobre a bandeira do marxismo organizar o trabalho para um estudo sistemático da dialética de Hegel do ponto de vista materialista ele acreditava que sem uma base filosófica séria é impossível aguentar a luta contra a pressão das ideias burguesas e a restauração da filosofia burguesa foi com base em sua própria experiência que Lenin escreveu sobre a maneira de estudar dialética de Hegel do ponto de vista materialista damos aqui o parágrafo correspondente do artigo de Lenin sobre o significado do materialismo militante abre aspas mas para evitar reagir a um fenômeno desse tipo de forma ininteligente devemos entender que nenhuma ciência natural sem qualquer materialismo pode aguentar na luta contra a investidura das ideias burguesas e a restauração da filosofia burguesa sem uma sólida base filosófica para dar ajuda a essa luta e ajudar a levar a cabo sua conclusão bem sucedida o cientista natural deve ser um materialista moderno um adepto consciente desse materialismo que Marx representa isto é ele deve ser um materialista dialético para conseguir isso os membros de sob a bandeira do marxismo devem organizar um estudo sistemático da dialética hegeliana do ponto de vista materialista ou seja a dialética que Marx aplicou concretamente em seu o capital e utilizada em suas obras históricas e políticas fecha aspas abre aspas baseando-nos sobre a maneira como Marx aplicou a concepção materialista da dialética hegeliana podemos e devemos elaborar essa dialética de todos os lados a revista deve publicar trechos das principais obras de Hegel deve interpretá-los de forma materialista e dar exemplos de como Marx aplicou a dialética bem como os exemplos de dialética do campo das relações econômicas e políticas a história moderna particularmente a guerra e a revolução imperialistas modernas fornecem inúmeros exemplos desse tipo os editores e funcionários de sob a bandeira do marxismo devem penso eu representar uma espécie de associação de amigos materialistas da filosofia hegeliana os cientistas naturais modernos encontrarão se buscam se pudermos aprender a ajudá-los na interpretação materialista da dialética hegeliana uma série de respostas para aqueles que são trazidos à frente e que fazem com que os admiradores intelectuais das modas burguesas deslizem para o campo reacionário fecha aspas os volumes nove e doze das obras selecionadas de lenin já foram publicados na união soviética eles divulgaram todo o processo do pensamento de lenin quando trabalhava nas principais obras de hegel eles mostram como ele aplicou o método materialista dialético ao estudo de hegel quão bem ele conectou este estudo com um profundo estudo sobre os escritos de marx com capacidade de converter o marxismo em um guia de ação nas mais variadas circunstâncias mas hegel não era o único objeto do estudo de lenin ele leu a carta de marx a engels de novembro de 1859 na qual ele critica severamente o livro de la salle a filosofia de heráclito o obscuro de éfeso dois volumes e chama esse trabalho de amador lenin dá para começar uma breve formulação da crítica de marx abre aspas la salle simplesmente repete hegel ele o descreve rumina milhões de vezes em certas palavras de heráclito embelezando seu trabalho com um monte incrível de lastro ultra pedante aprendido fecha aspas mas no entanto lenin mergulha no estudo deste trabalho de la salle faz constatações e extratos dele escreve notas e resume assim abre aspas a crítica de marx é na sua totalidade correta não vale a pena ler o livro de la salle fecha aspas mas o trabalho sobre este livro deu ao próprio lenin uma compreensão mais profunda de marx ele entendeu porque esse livro de la salle desagradava marx em tal medida em conclusão mencionarei mais uma forma do trabalho de lenin sobre marx a popularização dos ensinamentos de marx se o popularizador levar seu trabalho a sério se o seu objetivo é dar uma forma muito simples e inteligível uma explicação da própria essência dessa ou daquela teoria esse trabalho ajudará muito lenin tratou muito bem esse trabalho abre aspas não há nada que eu gostaria tanto quanto de poder escrever para os trabalhadores fecha aspas ele escreveu do exílio para Plekhanov e Axelrod ele queria explicar e aproximar as massas dos ensinamentos de marx na década de 90 quando trabalhou nos círculos dos trabalhadores ele tentou explicar antes de tudo o primeiro volume de O Capital e ilustrou as proposições apresentadas com exemplos da vida de seus ouvintes em 1911 na escola do partido em L'Hommeau perto de Paris onde Lenin estava trabalhando arduamente para a preparação de quadros de líderes para o movimento revolucionário em desenvolvimento ele lecionou aos trabalhadores sobre a economia política e tentou trazer para a simplicidade o tanto quanto possível os fundamentos dos ensinamentos de marx em seus artigos para o Právida Illich tentou popularizar vários pontos dos ensinamentos de marx uma amostra da popularização leninista é a sua caracterização durante as disputas sindicais de 1921 da maneira de estudar o assunto com a aplicação do método dialético Lenin disse abre aspas para conhecer bem o assunto é preciso se apossar dele estudar todos os lados todas as conexões e seu lugar apropriado na situação dada podemos nunca atingir plenamente isso mas a exigência de múltiplas faces nos permitirá afastar os erros e a inércia isso vem em primeiro lugar em segundo lugar a lógica dialética exige que o objeto seja levado em seu desenvolvimento em seu automovimento como Hegel disse e suas mudanças em terceiro lugar a prática humana deve se concentrar na definição completa do assunto como critério da verdade bem como um indicador prático da conexão do objeto com o que o homem precisa em quarto lugar a lógica dialética nos ensina que abre aspas não existe uma verdade abstrata que a verdade é sempre concreta fecha aspas como costumava dizer o tardio plechhanov que era um seguidor de Hegel fecha aspas fim da citação estas poucas linhas são a quinta essência do que Lenin chegou como resultado de longos anos de trabalho sobre questões filosóficas nas quais ele sempre usou o método do materialismo dialético consultando o tempo todo Marx em uma forma comprimida essas linhas indicam tudo o que é essencial que deve ser um guia de ação enquanto estudando fenômenos o modo como Lenin trabalhou sobre Marx é uma lição sobre como estudar o próprio Lenin seu ensino está inseparavelmente ligado ao ensino de Marx é o marxismo em ação é o marxismo da época do imperialismo e das revoluções proletárias Nadeja Krupuskaya 1933 1933 3